Ui! Ui, Maritão! Veio um vivem desses dias Lá das bandas do povoado Se queixando da sua gaita Que tinha um baixo enroscado Pediu a minha emprestada E eu cedi na mesma hora Só disse cuide bem dela E me devolva sem demora Aí peguei a pensar Comecei a olhar além Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém Pois tudo que a gente gosta É preciso cuidar bem Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém É verdade! É verdade! Ninguém cuida do que é nossa! Mas não passou com a entusia O vivente veio de volta Trouxe a gaita em pandaré Que até me causou revolta Rasgou o fólico a guaiaca E as teclas quero que veja Grudendo mais que melado E catingando cerveja Doze estragos na minha gaita Não me pagou um vintém Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém Pois tudo que a gente gosta É preciso cuidar bem Cordeona e mulher da gente Que não se empresta pra ninguém Olha o que aconteceu agora Agora dei o troco, né? Pois não é que um dia desse Num fandango de galpão No meio daquele povo Encontrei o bobaião Chamou minha mulher pra dança Eu disse Não vei que não tem Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém Não é minha propriedade Mas me entenda por favor Se fez isso com a minha gaita Imagina com meu amor Pois tudo que a gente gosta É preciso cuidar bem Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém Cordeona e mulher da gente Não se empresta pra ninguém Vamos embora Até quarta que vem, moçada